Aprendi essa sobremesa linda e deliciosa de Natal com a minha avó e agora eu sempre faço, eu só agi e vou te ensinar agora. Na panela nós vamos colocar 500 ml de leite frio, 3 colheres de sopa de amido de milho, 1 caixa de leite condensado, 1 gema e baunilha a gosto. Você vai misturar até esse creminho engrossar, tá vendo? Não pode ficar nem um carocinho, tá bom? Agora eu tenho aqui pêssego em calda. Já aproveita, coloca aqui embaixo nos comentários quanto que tá a lata do pêssego em calda aí na sua cidade, tá bom? Eu separei ali o pêssego da calda e agora eu vou montar. No fundo do refratário eu vou colocar um pouquinho do creme que a gente fez, aí eu vou molhar o biscoito. Eu chamo esse biscoito de biscoito maisena. E você, como chama esse biscoito? Molha na calda do pêssego, gente, porque aí até o biscoito já vai ficar com aquele sabor delicioso de pêssego. Então vai ser uma camada de creme, uma camada de biscoito bem umedecido na calda do pêssego, mais uma camada de creme. E aí nós vamos colocar agora mais uma camada desse biscoito aqui. Gente, olha que delícia! E sim, se você quiser colocar pedacinhos de pêssego aqui também no meio, pode colocar, tá bom? É porque pra essa receita eu tô utilizando apenas uma lata de pêssego. Então agora eu cobri aqui, ó, a última camada de biscoito com bastante creme. Ficou bem retinho. E aí sim nós vamos colocar o pêssego. Ele tá cortado ao meio, tá vendo? Não tá redondinho. Então você vai colocando ele dessa forma aqui em cima. E olha que bonito! Só assim ele já tá lindo. Mas é claro que a gente pode deixar ele melhor ainda. Então eu coloquei ele um pouquinho na geladeira. Enquanto isso, eu vou aqui, ó, colocar um envelope de gelatina no sabor pêssego. E vou colocar 200 ml de água quente. Mexer bem. E depois 200 ml de água gelada. Muito fácil, né? E aí sim a gente vai colocar aqui por cima. Pra ficar mais decorado e lindo ainda. Geladeira por pelo menos 5 horas. Pra ficar bem gelado e bem gostosa essa receita. Imagina essa travessa linda na sua mesa de Natal. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E muito fácil, econômica e rapidinho. Tá pronto! Gostou dessa receita? Então já compartilha esse vídeo com os seus amigos. Curte e me segue. Um beijo da Gi. Tchau, tchau!